Boa tarde, uma equipe que vem crescendo na competição, teve um começo muito difícil, mas vem se recuperando e a gente vem mantendo uma média, vem mantendo um equilíbrio. Então, é muito importante a gente respeitar, mas é um campo que oferece todas as condições para jogar. Eu acredito que o torcedor do Botafogo também sempre tem se feito presente nas partidas fora de casa, vai nos apoiar lá também. Então, é um jogo que a gente pode chegar lá e encarar de igual para igual o adversário, respeitá-lo, mas jamais temê-lo. A gente precisa, como eles precisam dos três pontos, a gente também precisa para carimbar possivelmente uma passagem de fase, que é o grande objetivo, mas a gente vai trabalhar com muita... Até lá ainda temos dois treinamentos, esperamos ajustar a equipe, principalmente dentro daquilo que a gente viu ontem, que eles apresentaram contra o Corinthians. Em relação ao jogo, o Botafogo encerra essa 11ª rodada, é o último time a jogar, ou seja, ele já vai saber dos resultados do Ituano e do São Bernardo, que são os concorrentes dele no grupo. O que aconteceu na partida antes contra o São Paulo, o Ituano entrou em campo na terça, venceu e tirou provisoriamente o Botafogo na segunda colocação, com o empate o Botafogo voltou. Na sua opinião, você prefere já sabendo o que o Botafogo precisa com o resumo da rodada, ou esse fato de jogar depois aumenta a pressão por um resultado, dependendo dos outros times? É, isso pode mexer um pouco com a questão, até tática, né? A gente entrou no jogo com três atacantes contra o São Paulo, depois mantivemos com três atacantes na segunda etapa, porque a gente sabia que tínhamos que agredir e tínhamos que fazer o resultado, né? Então, assim, isso pode sim, pode haver algum momento que é um campeonato muito estudado, né? Então, dependendo da circunstância que você tem na tabela, você pode optar por uma postura mais ofensiva ou mais precavida, dependendo daquilo que você necessita. Mas, independente disso, a gente procura manter um padrão também, né? Principalmente, caso ocorra aí as voltas dos jogadores que estavam suspensos, que a gente não tenha mais problema, a gente já tem uma forma de jogar, tem um padrão, tem uma variação tática, tem uma variação de marcação. Então, assim, a gente vai procurar manter esse padrão, porém com um grau, talvez, de atenção maior. Faltou um pouco de atenção no gol que o São Paulo acabou marcando na gente e faltou também um pouco de atenção na hora de matar o jogo. Então, se a gente tiver com esse grau de concentração aí bem aguçado, eu acredito que vai ser um grande jogo, né? Mais um. A gente vem fazendo bons jogos no campeonato, principalmente fora de casa. O último jogo lá em Lins foi uma prova disso. Se a gente conseguir manter aquele nível de atuação, de personalidade e de performance de Lins, a gente pode, sim, conquistar lá um bom resultado, que seria bastante bem-vindo, né? Nesse momento de definição. Eu ia te perguntar agora em relação à equipe. Então, lógico, você tem mais dois treinamentos para serem feitos. Você falou em manter um padrão. Você não tem o Bileu, que está fora por conta do terceiro cartão amarelo. O padrão seria a entrada de um jogador com as mesmas características, o Teaser. O Fernando Medeiros também está fora, então, muito provavelmente seria o Teaser. Mas também você deixa aberto, então, a possibilidade de como você entrou contra o São Paulo e tendo o autor do gol, o Cauê, o jogador de muita boa qualidade, manter o time possivelmente ofensivo lá em Campinas. Ainda está em aberto essa possível escalação? Não, está totalmente aberto. Eu não posso adiantar nada, porque existe todo um processo também psicológico, né? Igual o Cauê, de repente, se eu meto com ele no primeiro tempo contra o São Paulo, eu posso ter, teria, poderia ter queimado a carreira dele aqui no Botafogo ou na sequência. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? E ele, de uma forma muito humilde, ele agradeceu a todos, né? Que foi naquele momento, no momento que ali já tinha passado a pressão, passado o mau momento nosso dentro da partida, e ele entrou dentro de um momento bom e proporcionou a gente também a melhora do nosso momento no jogo. Então, isso foi muito importante. Agora, e só também relembrando, né? No ano passado, da opção do Serginho, no ano passado, no jogo do Pacaembu, contra o próprio São Paulo, o Serginho fez uma partida esplêndida. Então, isso também pesou no momento da escolha. Tudo aqui a gente pormenoriza, detalha. Então, isso aí, agora, São Paulo já é passado. Agora é Red Bull, a gente realmente vai traçar aí. Vamos experimentar várias situações. Eu sempre faço isso, né? Umas três experiências aí, dentro daquela que a gente achar que é melhor, a gente vai usar. Bom, assim, você tem dois retornos importantes. O Rafael Barços na armação e também o Fernandinho, que tem se mostrado. Você conhece muito bem ele, né? Ele mostrou, ao longo da competição, ser um jogador de muita vitalidade. A cada jogo, sempre mais que 10 quilômetros percorridos, pela marcação do GPS. O quanto que esses dois jogadores vão te ajudar, vão ajudar o Botafogo. E também, o Fernandinho, essa questão desse vigor físico que ele vem mostrando na competição. O Fernando surpreende a gente a cada jogo, né? Ele nunca baixa a média ali, né? Sempre de 10 km para cima. Isso mostra o comprometimento dele, a capacidade também, né? Física e técnica. Eu digo que a gente tem sempre um armador pelo lado do campo, quando ele joga, né? Jogador que erra muito pouco passe. Jogador que marca bem no seu setor e que sai com muita volume. E sem dizer da bola parada, né? Que, para mim, fizeram até um estudo aí, que eu não tinha conhecimento. Os cruzamentos mais precisos do Paulistão são deles. Então, isso agrega, né? Agrega bastante. E pelo comportamento dele também. Não tem porquê, no caso dele específico, que a gente não recolocá-lo. Agora, em relação ao meio campo, ao ataque, eu acho que a gente tem aí, está criando durante o campeonato algumas opções. Nós vamos aguardar com muita calma. E aquilo que eu falei, difícil de ter informação lá do Red Bull, mas a gente sabe que o goleiro saiu, que o outro zagueiro machucou. A gente checar, estamos checando bem a questão, tudo disso aí, para a gente arquitetar bem a equipe e que a equipe possa, como eu falei com você, chegar lá, poder fazer um grande jogo. Porque qualquer coisa que será positiva, que nem o Brasil ontem. O Brasil ontem, além do placar, mostrou um grande futebol. Mas o placar foi construído diante de um grande jogo que foi feito. Então, a gente espera também lá fazer um grande jogo. Em Linz, a gente fez um grande jogo e não materializou, não transformou as boas ações em vitória, em gols. E a gente espera em Campinas, com todo o respeito ao Red Bull, poder fazer um jogo forte. E, como resultado desse jogo forte, a gente trazer um bom resultado de lá.